Escolas de samba podem ter financiamento do Estado para o carnaval. Secretaria Municipal de Emprego do Rio pode criar posto de atendimento à população LGBTQIA+. E venda de remédios para emagrecer, termogênicos e produtos pré-treino pode ser proibida para menores de 18 anos sem prescrição médica. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. As escolas do Grupo Especial e das séries Ouro, Prata e Bronze podem passar a contar com financiamento do Estado para investimentos no carnaval. A proposta foi discutida em audiência pública conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Cultura, Turismo e Economia da Lerge nesta terça-feira. Os parlamentares se reuniram no plenário da Casa para debater diversos projetos sobre o carnaval, com representantes do governo do Estado, da Polícia Militar, Corpo dos Bombeiros, escolas de samba e demais autoridades. Entre as propostas está o projeto de lei que regulamenta o repasse de verba para as escolas de samba do Grupo Especial e das séries Ouro, Prata e Bronze. De acordo com o deputado Vitor Júnior, um dos autores da proposta, a ideia é promover o turismo, a cultura popular e a geração de emprego no Estado e garantir segurança e previsibilidade às escolas na organização do evento, além de dar transparência na utilização do dinheiro público. Nós estabelecemos o valor, divulgando em reais agora, o valor de 3 milhões de reais para as escolas do Grupo Especial, para cada escola, para a série Ouro 500 mil reais, para a série Prata 110 e para a série Bronze 70. Então a gente faz com que a indústria do carnaval cresça de verdade, que é isso que a gente quer, é isso que todo carioca, todo fluminense tem de sentimento do coração, que carnaval é vida, carnaval é samba, carnaval é cultura, carnaval é exclusão da discriminação, é inclusão, então a gente vai trabalhar cada vez mais para que o carnaval cresça no Rio de Janeiro. Outros 11 projetos que tratam da valorização do carnaval como um todo e da proteção às crianças e adolescentes, por exemplo, também foram analisados na audiência. Entre eles, duas propostas do deputado Rodrigo Amorim, que transferem para o Estado o controle do carnaval e revogam os decretos que concedem o domínio do Sambódromo, da Conlurbe e da RioTour, a Prefeitura do Rio. Nós reunimos todos os projetos que falam sobre carnaval, que tenham como o carnaval no seu objeto, na sua temática. Foram diversos projetos, alguns que falam sobre criação de programas, de defesa de crianças e adolescentes durante o carnaval, algumas questões relacionadas à segurança. Tem dois projetos de minha autoria que discutem a questão se o controle do carnaval, a organização do carnaval tem que ficar com a Prefeitura do Rio de Janeiro ou com o Estado do Rio de Janeiro. Eu defendo a ideia de que o carnaval é uma manifestação cultural de âmbito estadual. E a gente observa isso não somente pelos últimos vitoriosos no carnaval, que são escolas de fora do Rio de Janeiro, mas é uma manifestação importante para o Estado, para o Brasil e, sobretudo, para o Estado do Rio de Janeiro. Os projetos ainda vão receber emendas e seguir para o plenário para discussão. Mas os representantes das ligas das escolas de samba já destacaram a importância da iniciativa da Alerje para o fortalecimento do carnaval e do quanto é fundamental que o poder público trate o evento como uma ferramenta de desenvolvimento social e econômico do Estado. São diversos projetos sociais que acontecem dentro de cada agremiação que acabam contemplando crianças, jovens, adolescentes, gerando emprego e renda para diversas famílias. Realmente é uma cadeia produtiva gigante que merece todo o reconhecimento e o apoio do poder público. O fomento é muito importante porque ele deixa perênios investimentos para que as escolas de samba possam fazer os aportes ao longo do ano e possam aprimorar os seus desfiles e aprimorar toda a cadeia turística, de investimento turístico junto com o poder público para o desfile da escola de samba e para o carnaval da cidade do Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal de Emprego e Renda do Rio, em parceria com o Movimento Arco-Íris, prometeu criar um posto avançado de trabalho para atender a população LGBTQIA+. O anúncio foi feito pelo próprio secretário da pasta durante o sétimo encontro regional do projeto Conexão Rio, realizado na Alérgia. O projeto Conexão Rio tem o objetivo de contribuir para a promoção da cidadania plena e da inclusão social de pessoas LGBTQIA+, por meio de ações voltadas para a educação, geração de renda, empregabilidade, empreendedorismo, garantia de direitos e combate ao preconceito e à discriminação. Após percorrer seis regiões de todo o Estado, o último encontro aconteceu na capital, dentro da sede do Poder Legislativo. Ouvir as demandas, levantar dados e tentar entender onde estão os principais gargalos que impedem o acesso de gays, lésbicas e transexuais a seu direito de cidadania plena. É o primeiro passo para criar políticas públicas que possam ser mais efetivas na inclusão e diversidade no mercado de trabalho. Eu dei algumas sugestões. A área ambiental conseguiu criar, até na Bolsa de Valores, um critério de sustentabilidade. Até nos bancos, um critério de, para ter crédito, tem que mostrar que não desmata, que não compra carne de área desmatada. Então, na área LGBTQIA+, você tem que valorizar as empresas que abrem as portas, que dão estágios, que contratam, que dão condições de trabalho amplas. Isso significa homenagear, fazer uma lista positiva dessas empresas e estimular, enquanto não houver inclusão de todos no emprego, na saúde, na educação, a sociedade não será plena, não será democrática. O secretário municipal de Emprego e Renda do Rio, Everton Gomes, participou do evento e prometeu, em parceria com o Movimento Arco-Íris, levar o projeto Trabalho a Rio para dentro da sede da organização, onde a população LGBTQIA+, poderá ser atendida e encaminhada para postos de trabalho. O secretário também falou sobre a importância da capacitação dos servidores para melhor atenderem o público e sobre outros projetos da secretaria voltados para a inclusão social. A diversidade é um tema importante do ponto de vista do mundo do trabalho. Nós sabemos que, por conta do preconceito, a população LGBTQIA+, ela acaba sendo excluída no mercado de trabalho, porque muitas pessoas ainda têm uma visão preconceituosa e, através da nossa Secretaria Municipal do Trabalho e Renda, por orientação do prefeito Eduardo Paes, nós estamos construindo programas de apoio à diversidade. Um desses programas é o Trabalho a Rio, que agora promove uma espécie de banco de empregos itinerante. E nós atendemos em diversas regiões da cidade do Rio de Janeiro e agora a gente vai ter esse banco de emprego itinerante. Aqui na sede do Grupo Arcoíris, a gente vai ter um posto avançado voltado para a população LGBTQIA+. E lá na nossa secretaria, nós também estamos desenvolvendo um programa de capacitação dos nossos servidores para que eles tenham mais capacidade de atender essa população e lidar com aquilo que é diverso, mas que necessariamente precisa ser incluído na nossa sociedade. Diretor do Grupo Arcoíris, Cláudio Nascimento, destacou a necessidade da realização de eventos que discutam a inclusão e os direitos da população LGBT dentro do poder legislativo. Além da falta de oportunidades no mercado de trabalho, os ambientes corporativos tóxicos também foram apontados como um grande problema para a empregabilidade dessa população. O que a gente está hoje dialogando com as empresas e com a gestão pública é que precisa ter uma política consistente, com uma perspectiva na educação, na empregabilidade, na permanência dessas pessoas no local de trabalho, que precisa também pensar que as pessoas LGBT têm talentos, capacidades que podem estar em vários setores da economia. Então, nesse sentido, também passa por um diálogo, uma compreensão que, no caso da população de lésbicas gays bissexuais, a questão está muito mais na permanência, no emprego, e na promoção, na carreira, do que no acesso. E, no caso das pessoas trans, tem que ter programas de acompanhamento, de suporte emocional, psicológico e tal, tanto no processo educativo, como no processo de entrada e de permanência nas empresas. Primeira transexual eleita como parlamentar na LERJ, a deputada Dani Balbi falou sobre a importância dos movimentos sociais se manterem unidos para pautarem o poder legislativo e executivo sobre a criação e a execução de políticas públicas que defendam os interesses e direitos da população LGBTQIA+. A comunidade LGBTQIA+, é uma fatia importante da comunidade fluminense, é uma fatia que tem direitos negados, direitos a acessar a cidade, portanto, o direito de ir e vir, o direito de expressar sua identidade de gênero através dos signos que compõem a expressão dessa mesma identidade, e direitos fundamentais, como acesso à escolaridade, como o ingresso no mercado de trabalho formal, nas universidades, enfim. Se a gente observar as estatísticas que recaem sobre essa comunidade LGBTQIA+, nós vamos observar que nós temos muitos desafios. A parlamentar falou sobre alguns projetos que já foram protocolados e que devem ser votados em breve, como a criação do selo Empresa Amiga da Diversidade, a garantia de vagas em universidades e escolas técnicas para transexuais e a criação de um comitê para enfrentamento da LGBTfobia. O primeiro deles é o comitê instituído pela Secretaria Estadual de Educação em parceria com as Secretarias Municipais de Educação, da celebração da diversidade e do enfrentamento a toda forma de opressão no âmbito das escolas, da base do ensino básico, e a gente entende que isso terá um impacto positivo na reversão dos índices de violência e de expulsão de comunidade LGBTQIA+, da escola. O outro deles é aquele que eu tenho militado há algum tempo, antes de ser deputada, durante o mandato, que é a reserva de vagas para pessoas transexuais e travestis na formação técnica subsequente, na Fai-Tec, e também nas universidades estaduais, a UERJ e a UENF, aqui do estado do Rio de Janeiro. Remédios para emagrecer, chás emagrecedores, termogênicos, pré-treino ou qualquer produto que contenha substâncias nocivas ao fígado e ao coração podem ter a venda proibida a menores de 18 anos, caso não apresentem prescrição médica. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações. Na sessão plenária desta terça-feira, os deputados analisaram o projeto que obriga concessionárias que prestam serviço de água e luz a divulgarem nas faturas mensais o Ligue 132, número que oferece informações e orientações sobre o uso de drogas. O serviço é gratuito, anônimo e confidencial, e o atendimento funciona há 24 horas. Além de orientar e informar, esse serviço também presta aconselhamento aos familiares de usuários de drogas, além de dar assistência à saúde, informando locais de tratamento. O projeto do deputado Felipe Soares foi aprovado e retorna para a segunda discussão. Remédios para emagrecer, chás emagrecedores, termogênicos, pré-treino ou qualquer produto que contenha substâncias nocivas ao fígado e ao coração podem ter a venda proibida a menores de 18 anos, caso não apresentem prescrição médica. A deputada Marta Rocha, autora da proposta, destaca os efeitos colaterais que podem ocorrer com o uso dessas substâncias, como por exemplo, taquicardia, boca seca, insônia e hipertensão arterial. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Uma notícia de uma mulher de 40 anos que teve um processo de rejeição a um transplante de fígado em razão de ter ingerido um chá com 50 tipos de substâncias para emagrecer, a gente vê o quanto esse tipo de remédio, medicamento, produto, seja lá o tema que se dê, ele é nocivo à saúde. Vários hospitais de referência na questão do transplante têm núcleos de estudos sobre a obesidade e vetam terminantemente esse tipo de produto, o que atinge o coração e atinge também o fígado. O mínimo que a gente pode exigir é que essa juventude que hoje está tão preocupada em ser magra, esse ideal de beleza que acaba produzindo ações de gordofobia, pelo menos esses jovens só possam adquirir esses medicamentos a partir de uma indicação médica, porque a indicação médica vai proceder à possibilidade de suspender o uso desse produto ou de fazer uma nova redimensionamento de dosagem desse produto. E pode ser criada no Estado uma campanha permanente de incentivo à utilização de capacete pelos ciclistas. A campanha deve ser divulgada nas ciclovias e áreas de grande circulação de bicicletas com ações educativas. O autor da proposta, deputado Márcio Canella, ressalta que o uso do equipamento pode salvar a vida do ciclista em caso de acidente e lembrou do aumento crescente do número de ciclovias no Estado. O projeto recebeu cinco emendas e retorna para a análise das comissões. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. O Jornal da Alerje, o canal do povo.